Oh, 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 oh Reza que é tanto e fazes-me suplicar Desde esse dia em que te vi E foi desde aí que eu já não sei quem sou Que descobri que já não quero ficar E que senti que o tempo congelou E foi desde aí que já não sei respirar E um minuto sem ti, parece a vida toda Fica a cabeça à roda, nem sei para onde vou Parece que nem nasci, sinto-me em outro corpo Quase me sinto louco por não te ter aqui Um minuto para mim Quando caminhas tudo vai parar Já não há como resistir Já não há como resistir Ainda me lembro daquele lugar Daquele beijo e lixo E foi desde aí que eu já não sei quem sou Que descobri que já não quero ficar E que senti que o tempo congelou E foi desde aí que já não sei respirar E um minuto sem ti, parece a vida toda Fica a cabeça à roda, nem sei para onde vou Parece que nem nasci, sinto-me em outro corpo Quase me sinto louco por não te ter aqui E um minuto sem ti Parece a vida toda Fica a cabeça à roda, nem sei para onde vou Parece que nem nasci, sinto-me em outro corpo Quase me sinto louco por não te ter aqui Um minuto para mim Um minuto para mim Um minuto para mim Um minuto para mim Obrigado.